Vez em quando Quando alguém que a gente ama vai embora Não tem jeito, sem querer a gente chora Quem já sentiu uma paixão, daquelas de pirar a cabeça Quem enlouquece, dita regras E faz com que a gente obedeça Quem já amou uma vez Pra sempre estar condenado Pra levar esse vício na carne E o coração tatuado É um mal que não tem cura É um tapa que derruba A solidão apavora Pecado que não tem perdão Bobagem de um coração Sem querer a gente chora Quem já sentiu uma paixão, daquelas de pirar a cabeça Quem enlouquece, dita regras E faz com que a gente obedeça Quem já amou uma vez Pra sempre estar condenado Pra levar esse vício na carne E o coração tatuado É um mal que não tem cura É um tapa que derruba A solidão apavora A solidão apavora Pecado que não tem perdão Pecado que não tem perdão Bobagem de um coração Sem querer a gente chora É um mal que não tem cura É um mal que não tem cura É um tapa que derruba É um tapa que derruba A solidão apavora Pecado que não tem perdão Bobagem de um coração Sem querer a gente chora Para eu sair